E ontem o porta-voz da Presidência da República, Alexandre Parola, falou sobre os próximos passos do Mercosul. A Cúpula de Brasília será uma oportunidade valiosa para os países reafirmarem compromisso com o Mercosul mais aberto e mais moderno. O objetivo agora é transformá-lo em uma plataforma de inserção internacional de seus membros no mundo e no século XXI. O governo do Rio Grande do Sul fechou um acordo de recuperação fiscal com a Advocacia-Geral da União, a AGU. O pagamento da dívida do Estado com a União poderá ser feito em até 36 meses. As contrapartidas incluíram o corte de gastos e a proibição do aumento de despesas. A renegociação da dívida foi um grande passo para nós, porque no alongamento da dívida e todas essas situações vai nos dar, evidentemente, em 2028, lá no estoque da dívida, uma diminuição de 22 bilhões de reais da nossa dívida. O programa Avançar Parcerias já transferiu para a iniciativa privada 70 empreendimentos. De acordo com o governo, as concessões melhoraram a qualidade dos serviços prestados e deram origem a investimentos que geraram emprego e renda. Criado para fazer a coordenação dos investimentos em infraestrutura, por meio de parcerias entre o poder público e a iniciativa privada, o programa Agora é Avançar Parcerias já concedeu a iniciativa privada quase a metade dos 145 projetos qualificados em um ano e meio. São 70 empreendimentos nas áreas de portos, aeroportos, energia, óleo e gás, que vão gerar 142 bilhões de reais em investimentos nos próximos anos. Nós conseguimos qualificar 145 projetos e deles 70 já foram concluídos, o que significa um resultado extremamente positivo. O indutor do crescimento é o investimento. É o investimento que estimula a produção, que cria as condições para você aumentar a produtividade e, consequentemente, gerar o crescimento. Para 2018, está prevista a concessão de outros 75 projetos, que somam cerca de 133 bilhões de reais em investimentos em diversas áreas. Com as outorgas, que são os valores que as empresas pagam ao governo para explorar uma concessão pública, já são 28 bilhões de reais repassados à União neste ano. E para 2018, a estimativa é de mais 36 bilhões de reais. Nós precisamos fazer uma entrega robusta no sistema ferroviário para que mostre definitivamente que nós estamos cuidando da logística do setor econômico, que é o mais importante e o que dá mais segurança ao equilíbrio das nossas contas e ao equilíbrio da nossa economia, que é o setor de agrobismo. O governo federal também anunciou a criação de um selo de qualidade para projetos de infraestrutura. Essa certificação vai ser feita por empresas com capacidade técnica, habilitadas pelo Inmetro, instituto responsável por garantir a credibilidade do processo. A ideia é melhorar o controle e dar mais qualidade, agilidade e transparência às concessões. A criação deste selo de qualidade dos empreendimentos de infraestrutura vai ao encontro dos objetivos do governo, agregando valor e trazendo credibilidade a toda a cadeia produtiva deste setor. O governo libera mais 5 bilhões de reais do orçamento da União para áreas como defesa, educação e transportes. Menores despesas e melhora na arrecadação ajudaram nessa decisão. Mais dinheiro para a administração pública. São 5 bilhões de reais que estão sendo descontingenciados no orçamento deste ano. Com isso, ainda permanecem congelados pouco mais de R$ 19,5 bilhões para se cumprir a meta fiscal de 2017, que é a economia feita pelo governo para a gestão da dívida pública. Para este ano, a meta é de um saldo negativo de R$ 159 bilhões. Nós teremos, ao final do ano, alguma folga em relação à meta, mesmo com essa ampliação, essa redução do contingenciamento de R$ 5 bilhões. Então, eu diria que hoje o cenário mais provável é que a gente termine o ano abaixo do limite da meta de R$ 159 bilhões. O que levou o governo a liberar os recursos foi uma combinação de uma maior receita e uma menor despesa em 2017. Do lado da receita, o governo prevê uma sobra de caixa de mais de R$ 400 milhões. Já do lado da despesa, a previsão de economia supera mais de R$ 4,5 bilhões. A distribuição entre os órgãos deve ser feita nos próximos dias. Como eu disse, basicamente, nós vamos destinar os recursos para o pagamento de despesas de funcionamento dos órgãos, que ficaram ao longo do ano extremamente comprimidas, O governo vai gastar menos com o seguro-desemprego e abono salarial por conta da retomada do emprego. As despesas também caíram em relação a recursos estimados para o socorro em caso de desastres naturais e apoio a programas ligados ao setor agropecuário. O ministro do Planejamento ainda explicou que o governo pretende recorrer à justiça contra a decisão provisória de manter o reajuste dos servidores públicos para o ano que vem. A AGU está preparando um recurso para tentar contestar essa decisão que foi tomada em sede liminar e que, a nosso ver, é uma decisão equivocada. O Banco Central revisa para cima a previsão de crescimento da economia para este ano e também para 2018. Para 2017, ela subiu de 0,7% para 1%. Já para o ano que vem, a estimativa é de uma expansão mais forte ainda, dos 2% previstos anteriormente para 2,6%. Quanto à inflação, as expectativas para o IPCA usado oficialmente no sistema de metas pelo governo, ela caiu de 3,2% para 2,8%. Nós ficamos por aqui. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. NBR. 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 NBR.